Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia das mães, eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, só que ele não vai no ar hoje, ele vai daqui a alguns dias, mas se você está assistindo esse vídeo atrasado, na verdade eu gravei no dia certo, mas eu vou postar depois, eu quero desejar a todas as mãezinhas aqui do canal um feliz dia das mães, que vocês sejam muito abençoadas e continue aqui me acompanhando, o intuito do meu canal é trazer sempre testes de produtinhos que deu certo para mim e te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de você gastar o seu dinheirinho. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas de autocuidado, eu fiz algumas comprinhas e eu vou mostrar em detalhes tudo aqui para vocês produtinhos de O Boticário e maquiagens da Shein. Eu espero muito que vocês gostem. O que eu vou mostrar para vocês é esse pó que eu comprei na Shein, fui abrir e rasguei a embalagem, ele vem assim bem embaladinho, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Olha, vem bem embalado. Olha que embalagem linda, gente, que espetáculo de embalagem, eu queria muito um pó translúcido, um pó fininho, só para tirar, né, o brilho aí do protetor solar, ele não tem cor, ele é só para matificar a pele. Olha o jeito que ele é, ó, vem um espelhinho, espelhinho dele é bom demais, a conta tá sujo, mas ele é muito bom. Aí ele, aqui é o pó, né, ó, bem fininho. E aqui na parte de baixo é o pó estilo areinha, ó, tá vendo? Depois, se vocês quiserem, ó, sai na areinha, eu trago o vídeo completo aplicando esse produto na pele. Essa aqui é a minha cor. O que eu comprei de maquiagem, né, também na Shein, vou mostrar aqui para vocês, vem embaladinho. Olha que lindo, gente, essa embalagem, que coisa mais chique. Ele é um blush. Olha. Mas eu também uso nos lábios, vou aplicar aqui para vocês verem. Então, esse aqui, ele é a cor, deixa eu ver se foca, Love Cake, é a cor dele. E eu estou encantada com essa embalagem, isso não é puro luxo. Ainda, né, de maquiagem, comprei também aqui o iluminador. Olha aqui, gente, que espetáculo lindo. Gente, é muito chique. Eu não sei nenhuma marca de produto nacional que tem a embalagem maravilhosa, sim. Se vocês quiserem, eu trago resíndio de tudo aqui para vocês, aplicando aqui na minha pele. Só comentarem aqui. Então, eu comprei esse aqui. Ele é bem cheiroso e a próxima vez eu vou comprar só o refil, né, que tem essa vantagem, né. A gente não precisa comprar sempre a embalagem, você pode comprar só o refil da próxima vez. Ele ganha, sim, duas barras de sabonete. Olha, gente, que lindo. E eu estou louca para usar, gente. Louca, é? É muito cheiroso, muito cheiroso. É muito cheiroso. Agora que eu gravei o vídeo, né, eu já posso abrir um e colocar no meu banheiro. Vocês querem que eu faça um vídeo de Spadei completão utilizando todos esses produtos? Se quiserem, comentem aqui que eu faço. Outro produtinho que eu comprei foi esse esfoliante aqui para o bumbum. Putz, é um esfoliante para o bumbum. Eu já utilizei ele, só que não é só para o bumbum, né. Eu passei no corpo inteiro praticamente. E, gente, vou dar um spoiler para vocês. Eu achei que a pele ficou muito macia. Olha aqui o jeito que ele é. Gostei muito. Muito mesmo. Pensei que aqui é a briga dele, é só de enroscar mesmo. Ele é de pêssego. Bumbum de pêssego. Falei que é de pêssego. É, de pêssego, meu irmão desenhou. Comprei na mesma linha aqui do hidratante, né. Não podia deixar de comprar, porque eu sou completamente apaixonada. É creme para as mãos. Eu não fico sem creme, né, para as mãos. É a mesma fragança aqui, para não ficar misturando cheiros. Olha, já que ele é. Só que eu acho bem carinho os cremes de mãos da Bodecaro. Mas são muito bons. Eu gosto muito, 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 muito. Ai, muito cheiroso. Outra coisinha que eu comprei, vocês sabem o que é, só pela embalagem? Vou mostrar aqui para vocês. Estou com duas câmeras para mostrar em detalhes. É um creme hidratante para os pés. Gente, eu achei que ele era maior. Aí ele vem assim. Olha, gente. Que coisinha mais menininha. Um, meu guio, cujo, 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 desenho do pé aqui. Muito lindo. Olha o jeito que ele é. Aqui, ó. Ele tem a tampinha de proteção. Já utilizei. E realmente deixa o pé muito macio, gente. Então, podia ser um pouquinho mais barato. Mas eu estou gostando. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal. Deixar o like. E como eu disse anteriormente, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de Spadei testando todos esses produtinhos, é só comentar aqui que vai ser um prazer trazer esse vídeo para vocês. Então, beijinho no coração e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.